Estamos agora com a participação da Lorraine França, que chega trazendo informações para a gente direto de Campo Grande. Lorraine, bom dia para você e quais são as informações nesta segunda-feira? Oi Ana, bom dia para você e também a todos e todas que nos acompanham. Bom, final do ano chegando aí, começam as expectativas também para a chegada de um novo ano e, claro, para o Carnaval. Mato Grosso do Sul já havia anunciado que manter ou não a festa é uma decisão de cada prefeitura, desde que cumpram aí, as prefeituras cumpram com regras do prosseguir. E olha só, Campo Grande divulgou na sexta-feira que o Carnaval aqui está cancelado. Isso porque as autoridades estão preocupadas com a pandemia de Covid-19 e também com uma nova variante, a Omicron, que circula na África do Sul, mas já foi confirmada em outras partes do mundo. Aqui no Brasil há um caso suspeito de um homem que chegou da África do Sul e testou positivo para o novo coronavírus. Esse resultado deve sair até o final de semana. O anúncio do cancelamento do Carnaval pegou as escolas de samba de surpresa em Campo Grande e a Lienka, que é a Liga das Escolas de Samba, disse que vai manter o desfile, mas que vai transferir para um local fechado, sem acesso do público, somente aí com os participantes da escola de samba. Os desfiles serão transmitidos de forma online. Já alguns blocos de rua, como Capivara Blasé e também Cordão Valú, são blocos bem tradicionais aqui de Campo Grande, anunciaram aí que não vão para as ruas no Carnaval. Até lá, os ensaios devem ser mantidos, também vai ter um anúncio aí de Carnaval, mas então nas ruas de Campo Grande nós não teremos essa festividade no ano que vem por conta aí de uma preocupação em relação à pandemia de Covid-19, viu Ana? Tchau, tchau.